Música Os surtos de moscas nos estábulos estão atingindo pelo menos 5 estados do Brasil e a Embrapa vem desenvolvendo tecnologias de controle para minimizar os efeitos desse problema responsável por perdas significativas ao produtor Acompanhe no quadro Janela Rural Música A mosca dos estábulos, também conhecida como mosca do bagaço ou mosca da cana, parece com a doméstica A diferença é que ela se alimenta de sangue e tem causado problemas nos animais e para os criadores de gado Principalmente para aqueles cuja propriedade fica perto de usinas de álcool Os prejuízos para os produtores de gado de corte podem chegar a 30% e para os de leite a 50% E para o Brasil a estimativa é de 350 milhões de dólares por ano A mosca dos estábulos sobrevive do sangue que suga de animais como bovinos, equinos, aves e até cães Um detalhe, ela não dispensa o ser humano A mosca se reproduz rapidamente Cada fêmea é capaz de botar 500 ovos que dão origem às larvas Ela se torna adulta na terceira ou quarta semana e vive mais um mês Elas podem voar 15 quilômetros Sua picada é dolorosa e deixa os animais estressados e vulneráveis a infecções e doenças A mosca já atingiu mais de 100 municípios no Brasil As regiões mais afetadas são Noroeste de São Paulo, Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul, regiões Sul e Norte E as regiões Sul de Goiás e Mato Grosso Formando uma zona de risco no centro do Brasil O número de moscas tem crescido E uma das explicações é porque os canaviais não estão sendo mais queimados E a vinhaça, um subproduto da produção do álcool, é jogada sobre a palhada Criando um ambiente que permite a multiplicação delas Pesquisadores da Embrapa estudam formas de minimizar o problema Assim, estratégias de controle e prevenção devem ser direcionadas para a eliminação dos locais de criação da mosca Devendo ser incorporadas na rotina das fazendas e das usinas A Embrapa está tocando três projetos Um de controle químico, outro de controle biológico e o terceiro de monitoramento populacional da mosca A Embrapa possui um arranjo para tratar do assunto mosca dos estábulos Esse arranjo de projetos possui todos os projetos e organiza os projetos Que vão tratar do tema controle de mosca dos estábulos Hoje, esse arranjo conta com a parceria de pelo menos cinco instituições da Embrapa, Gato de Costa Ou seja, outras unidades da Embrapa que estão tratando do problema E além disso, tem órgãos governamentais e institutos de pesquisa dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul Todos esses projetos estão focados no desenvolvimento de tecnologias para prevenção e controle da mosca dos estados Nesse laboratório, a gente tem uma colônia de moscas que fornece material para ser usado Tanto nos projetos já em desenvolvimento, quanto aqueles futuros que podem acontecer em parceria com o setor público e privado Nós estamos no laboratório de parasitologia da Embrapa, Gato de Costa, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul Aqui são realizados vários testes O Paulo Cansado é um dos pesquisadores envolvido nos trabalhos Paulo, o que exatamente está sendo feito aqui neste laboratório? Hoje nós temos três projetos em andamento O primeiro deles é relacionado com monitoramento de moscas Onde a gente recebe o material que vem do campo E aqui a gente faz uma triagem, identificação das moscas, contagem Isso depois gera informação sobre sazonalidade A gente tem um outro projeto que faz parte de testes de inseticidas em laboratório Principalmente para matar, controlar larvas, larvicidas E tem outra linha de pesquisa em andamento Que é testando outros tipos de produtos Como, por exemplo, bactérias para controle biológico, fungos, ácaros Agentes de controle biológico São os três principais linhas O que a pesquisa busca com esses trabalhos? Hoje a Embrapa já passou de uma fase de pesquisa básica com mosca dos estábulos Em situações de surtos Hoje a gente está buscando ações mais efetivas para o controle O que a gente busca, então, são métodos eficientes para controlar e prevenir os surtos de mosca E o que o produtor pode esperar desses resultados? Olha, os resultados que a gente tem até agora Já incrementaram bastante o controle Hoje já é possível fazer um controle preventivo Com bastante eficiência Que a gente consegue manter a população em um nível razoável O que a gente vai esperar daqui para frente? Um controle ainda mais efetivo De forma que a gente possa produzir um nível de população realmente baixo Que vai proporcionar uma produtividade alta para o pecuarista no final A pesquisa da Embrapa com a mosca dos estábulos Vem sendo feita há mais de cinco anos Os pesquisadores já identificaram os locais de reprodução Determinaram a ocorrência e o que provoca os surtos Estudam estratégias de contenção de proliferação da praga De aumentar a eficiência dos métodos de controle químico Desenvolver sistemas alternativos e de controle biológico Os projetos da Embrapa Gado de Corte Para controle e prevenção de surto de mosca dos estábulos Hoje está começando a ser focado em alternativas ao uso de controle químico Nós podemos destacar o controle biológico Principalmente feito com bactérias Esses estudos estão apenas em fase inicial Há uma expectativa que dentro de alguns anos A gente possa ter um produto biológico para ser usado no controle dessas moscas Além disso, existem outras ações que ainda estão em fase de desenvolvimento inicial Como, por exemplo, o uso de armadilhas Que também não usam produtos químicos e inseticidas Que acabam, dessa maneira, sendo muito mais sustentáveis E espera-se que seja eficiente de forma suficiente Para ser usada no controle e prevenção dos surtos Música 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 Música